O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais Ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos Licos, risadas, comidas e seus Youtubers favoritos, todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área Mais um vídeo pra vocês E hoje um vídeo Muito doido, cara, com uma Com um conceito de nova carta A nova carta Que é uma carta muito louca E sombria, galera, isso mesmo Essa carta É a carta lendária, sombria Mano, por essa imagem você não consegue Identificar muito bem, né? Mas é Se trata do dragão sombrio Galera, dragão sombrio Que é muito louco, você vai ver inclusive A gameplay dessa carta Cara, ficou muito Muito, muito top E eu queria mostrar pra vocês essa parte aqui, ó Onde ele mostra ali a carta lendária Dragão sombrio E ele fala ali, tá em inglês, porque O link do canal do cara que fez essa carta Criou a carta, criou o gameplay Tá aqui embaixo na descrição E ele fala que ela vai Ela anda pela arena De forma, com uma velocidade média E ela vai soltando ovinhos E esses ovinhos, se não destruídos Eles geram novos dragões sombrios Você vê ali todas as informações Pra ter uma ideia A vida do ovo é um Então encostou, ele morre Ele bota esse ovo de 6 em 6 segundos E depois de 7 segundos do ovo na tela Ele gera o novo dragão sombrio, galera Eu vou mostrar pra vocês uma gameplay A gameplay que o cara fez Ele tinha feito já uma arena sombria Uma arena noturna Uma arena dark Que é essa arena que vocês estão vendo aí, galera E você vai vendo ele se movimentando na arena Ele soltou ali, ó, o ovinho E o ovinho começa a pulsar E aí do nada, quando dá os 7 segundos Ele aparece um outro dragão sombrio, galera Eu queria saber de vocês O que vocês acham de uma carta dessa forma Um dragão sombrio Que gera outros dragões Soltando esse ovinho aí, cara Que não tem nada de vida Mas imagina um monte de ovo desse aí na tela, cara Vai soltando um monte de dragão O dragão tem pouco dano direto, né O dano dele é muito baixo ainda Vocês vão ver também Que ele é muito baixo o dano Porém ele gera aí um dragão Que até tem uma vida relativamente boa, né Aqui aparece vocês vendo ali, ó Vocês podem ver O dragão batendo na torre Não bate muito Não tira muita vida Eles vão começar a bater na torre E você vai ver ali, ó Não tá tirando muita vida Ele vai tirando pouquinho Como você viu ali O dano é baixo Ele fez a gameplay A gameplay, é claro Não é em ótima qualidade Mas é mais pra ter uma ideia De como funcionaria Essa questão De colocar um ovo na tela E esse ovo gerar um outro dragão E olha que bonito que ficou, né, galera O dragão do time vermelho O dragão do time vermelho Ficou lindo, cara Ficou muito bonito de verdade Eu vou mostrar pra vocês Novamente aí Num próximo Numa outra gameplay Que eu vou mostrar agora pra vocês Lembrando que essa gameplay Ele montou Ele criou, né, galera Então é óbvio Que não tá numa qualidade maravilhosa Mas é um molequinho gringo Muito comédia Muito comédia mesmo Que faz essas Essas artes E aí ele tem um canal Voltado pra conceitos Ele cria algumas coisas Para o Clash Royale E é por isso que eu trouxe pra vocês aqui Pra ter uma ideia de vocês O que vocês acham De uma possível tropa Olha que bonito esse vermelho De uma possível tropa aí Um dragão sombrio No Clash Royale Vocês acham que isso daí Seria bacana? Seria muito apelão? Eu, particularmente Acho que seria Muito apelão Não seria nada agradável Ter um dragão desse Sombrio Dentro do Clash Royale Onde ele soltaria vários ovinhos E esses ovos Gerariam novos dragões Sombrios Cara Eu quero saber de vocês Então comentem Aqui embaixo Deixa aí embaixo O que você acha De uma possível nova carta Como o dragão sombrio Se é possível Se teria Teria muito Apelação Seria muito apelativo E é isso daí Então comenta aí O que vocês acham E é o seguinte galera Vocês trouxeram Aquelas cartas Criadas por vocês E o concurso Tá rolando Na verdade já encerrou O envio das cartas E eu vou trazer pra vocês O resultado Assim que possível Por que eu aguardei tanto? Eu aguardei tanto assim Esperei pra divulgar o vencedor Porque eu estava esperando As gemas Que a Supercell me deu Então a Supercell já mandou pra mim Os gift cards E agora Essa semana Eu vou colocar Pra vocês Os ganhadores E vai ter mais sorteio Calma que tem 10 gift cards Pra vocês Então pra vocês não perderem Se inscreve aqui embaixo No canal Deixa aquele like Pra fortalecer E é isso daí galera Muito obrigado a todo mundo Que curtiu aí Que acompanhou É nóis Um abraço Fui E hoje Mais que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique Vida Me Eu tô tirando onda E aí